Essa é a nossa, essa é a nossa, essa é a nossa, glória a Deus, Maria passou na frente, pisou na cabeça da serpente, estou ótimo, PHN 2020 vai ser o nosso lema, Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente, fiquem tranquilos, tudo bem, só umas dorzinhas, isso aí é normal, não quebrou nada, amém.